Meus amados, bom dia para você, estamos hoje em pleno 16 de julho de 2020 é um prazer poder trazer mais uma porção da palavra de Deus para o seu coração nesses minutos com Deus, momentos que refletem na vida de todos aqueles que buscam a Deus eu queria falar um pouco sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus se você está preparado, se você está dentro dos propósitos de Deus ou se você está fora eu creio que é o momento de você pensar nisso aí você está lendo no meu telão, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 15 observe bem, eis que cedo, versículo 12, eis que cedo venho o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a tua obra eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas ficarão fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira versículo 16, a parte A eu Jesus enviei o meu anjo para testificar estas coisas na igreja eu sou a raiz, a geração de Davi, a esplandecente estrela da manhã amém, meus amados, Jesus está lutando ele diz que cedo e esquecer o ganho há uma recompensa para mandar a cada um segundo aquilo que ele fez Jesus está lutando, você está preparado ele diz que feliz, ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim ele é o senhor da história ok? ele tem controle da história ele conhece a história ele acompanha a história e todos aqueles que fazem parte dessa história um dia estará perante ele ele continua dizendo olha, feliz aqueles que lavam as suas vestiduras as suas vestes no sangue do cordeiro amado, se você deseja que você observe pelo texto pela frente ele diz para que tenha direito e possa entrar na cidade pelas portas meu amado, no céu não entrará religiosos não é credencial para entrar no céu pessoas que foram bonzinhas pessoas que ajudaram os outros mas olha, se você deseja entrar na cada ano celestial se você deseja entrar no paraíso você precisa de tomar um banho me lembra dessa pandemia eslavando os carros as pessoas tirando a roupa se puder não contaminar o carro se você quiser entrar no céu você terá que tomar um banho no sangue do cordeiro você terá que aceitar o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário porque meu amado todos aqueles que não recebam são lavados e remidos no sangue do cordeiro eles não entram porque lá não entra nada que contamina a nova Jerusalém os novos céus e as novas terras pense bem isso são palavras de Jesus ele mostra respeito daqueles que ficarão para fora os que entrarão são os que são lavados e remidos no sangue do cordeiro aqueles que lavaram as suas vestes entram e quem irá ficar fora? aqueles que são os cães os feiticeiros os que prostituem os homicidas os idólatas e se qualquer aquele que ama que está com o coração que pratica que comete a mentira porque quem é o pai da mentira é o diabo então as pessoas que levam a vida dessa fora desse jeito eles ficarão fora quem entra no novo céu e na nova terra nessa cidade pelas portas são mentes que lavam as suas vestidas aqueles que levam a vida de pecado amando e praticando o pecado cometendo o pecado eles estarão fora e ele diz olha eu Jesus envie meu anjo para testificar estas coisas na igreja meu amado estou lendo a palavra estou colocando a responsabilidade nas suas mãos não são minhas palavras são as palavras de Jesus que eu li nesta madrugada para você reflita bem você deseja entrar no céu você deseja entrar no paraíso você precisa ser lavado e remido no sangue do cordeiro as suas vestes devem estar lavadas você precisa de ter Jesus como seu eterno salvador e senhor da sua vida você precisa de aceitar o sacrifício de Jesus ali na cruz do cavalo você precisa de nascer de novo você precisa entregar a sua vida ao Senhor e não somente confiar nele e triste será se você ficar de fora é sofrimento pelos séculos dos séculos meu amado medite nisso nesse dia a eternidade está tão perto de você que você nem imagina faça isso não para desanimar basta dizer para você que realmente a nossa vida começa mesmo uma vida boa é após a morte mas somente aqueles que entram na cidade celestial na Canaã no paraíso aquele lugar onde Jesus foi preparar uma morada para nós Deus abençoe tenha um excelente dia quero orar por você pai medita em nome de Jesus quero colocar cada pessoa meu Deus que está vendo este vídeo que eles possam sentir o desejo de ir para o céu de ir para o paraíso mas que vidas sejam quebrantadas pelo Senhor com o Espírito Santo do Senhor faça uma obra em cada coração para que nós possamos povoar o céu para que possamos viver na tua presença pai abençoe cada coração que está passando por lutas por dificuldades meu Deus tenha misericórdia pai que esta obra faça que esta obra que esta palavra do Senhor faça uma obra em cada coração eu entrego cada vida diante do Senhor em nome de Jesus amém é isso irmão amado gostou deste vídeo dá o seu like comente compartilhe e se você ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se Deus abençoe tenha um excelente dia tchau